Olá, gente! Tô vindo falar com vocês porque eu tô pensando em entrar numa nova fase do nosso canal. O nosso canal é de tudo um pouco, então ele vai falar de tudo um pouco. E tenho recebido muitos pedidos pra falar sobre apetite sexual, gente. Vê se pode. Então, mas eu quero falar não de uma forma vulgar, de uma forma ruim, entendeu? E sim, em forma de ensinamento, mais basicamente pra o que pode ser benéfico e o que pode ser maléfico. Pra que a gente possa ajudar as pessoas que têm esse tipo de problema. E assim também serão com as outras perguntas que eu tenho com relação a alimentos, os benefícios que eles podem trazer e que podem trazer malefícios, tá? Então, hoje eu vou tentar começar a explicar sobre apetite sexual. Geralmente, os homens ou as mulheres atribuem mais o problema de apetite sexual aos homens. Mas isso não é vero. As mulheres também têm esse problema. Primeiro, porque as mulheres costumam se fechar. Elas não se permitem sentir isso. E, gente, isso é bíblico, tá? Essa parte é bíblica. Deus permite isso, desde que seja feito com amor. Que seja feito com seu parceiro. Seu parceiro fixo. Que você faça ali direitinho, entendeu? Não é pecado, tá bom? Então, nós vamos começar assim. Que tudo que você tem que evitar, vou começar com as coisas ruins, pra depois a gente passar pras coisas boas. Ah, esse telefone. Esse telefone aqui é uma desa. Então, gente. Eu vou começar com as coisas ruins, pra depois a gente começar a passar pras coisas boas. Então, o que que é bom pra que você tenha um... Que você reduza o consumo, pra que você possa ter um bom apetite, um bom desempenho sexual? Você deve evitar gorduras saturadas e álcool. Gorduras saturadas são aquelas que entobem a sua artéria, que são gorduras que não são boas. Álcool você já sabe o que é, né? Não é aquele álcool que você compra no mercado. Mas sim, o excesso de vinho, o excesso de vodka. Todo esse tipo, até mesmo cerveja. Tudo isso. E também, o fumo, o tabaco, também costuma fazer muito mal. Eu vou tentar fazer com que esse vídeo não demore. Mas não tem como. Se quiser explicar de uma forma correta, tem que demorar um pouquinho, tá? Então, aqui ó. A forma sexual pode ser a nossa resposta física a uma sucessão de hormônios. Mas o apetite sexual é mantido basicamente por uma mente ativa e um corpo sadio. Então, pra você ter um bom desempenho, tá? Com sua esposa, com seu esposo. Você tem que estar com a mente sadia, com a mente legal. Você não pode estar estressado. Você não pode estar aborrecido. Você tem que estar preparado. Não é que tem que ser uma coisa assim, programada. Porque, às vezes, acontece. Do nada, a gente sente vontade. Pega o marido assim e vai lá, não é isso? Então, é importante que isso aconteça. Isso é uma mente saudável. Isso é um momento saudável de acontecer, entendeu? Quando você realmente se entrega. Então, é muito importante pro desempenho do homem ver a mulher nesse estado. Porque, geralmente, a mulher tem dor de cabeça. A mulher não está disposta. A mulher ficou zangada porque ele chegou e não deu um beijo. A mulher, o homem chega em casa, a mulher tá vestida com a roupa de deputado, com o cabelo todo pro alto, sem se cuidar. Qual homem que vai sentir um estímulo, vai ter um desejo sexual de ver a sua parceira? Lógico, aquele que ama. Ele não vai olhar isso. Mas, se você tá procurando ter um bom relacionamento, que teu marido tenha um bom apetite sexual, um bom desempenho sexual, então, você também, mulher, tem que contribuir pra isso. Tá? Higiene feminina, tá? Higiene feminina, tá? É uma delas. Primeiro passo. Olha, gente. Higiene, quando eu falo só, não é só na parte íntima, tá? É axila, depilar a perna, pentear o cabelo. É quando ele chegar, procure fazer as coisas, tudo antes do seu marido chegar. Cozinha, não receba ele com cheiro de alho, com cheiro de comida. Eu sei que a gente trabalha, mas procure se programar pra que isso venha a modificar e teu casamento possa melhorar ainda mais. Porque a parte sexual é uma parte importante. Não é a principal, mas é uma parte muito importante para que o casamento dê certo. Então, aqui eu tô tentando ajudar vocês, tá? Assim como eu aprendi, eu tô tentando passar pra vocês, tá certo? Então, a boa função nervosa, níveis saudáveis de hormônios e o fluxo sanguíneo, obstruções para áreas pélvicas, são essenciais para o desempenho mental e sexual. Ou seja, tem que haver uma boa circulação na região pélvica da mulher, né? Porque ajuda a mucosa da vagina. E também, da mesma forma, tem que haver do homem, pra que haja uma boa ereção, né? Porque se não tiver uma boa circulação sanguínea, não vai haver. Então, nós temos alimentos que nós podemos buscar esse bom funcionamento, né? A dieta nós podemos buscar em legumes, grãos, carboidratos, complexos, né? E muitas frutas e verduras modestos de proteínas. E esse tipo de dieta, muitas vitaminas, principalmente do complexo B. Então, gente, são particularmente importantes frutas cítricas, para obter vitamina C, que fortalece as paredes e os vasos e os laticínios de baixo teor de gordura. Os grãos enriquecidos e as verduras de cor verde escuro, para obter a riboflavina, que mantém as membranas da mucosa, reveste o aparelho, reprodutor feminino, como eu já havia falado, as membranas, tá? Nós também temos a vitamina B, que é chamada de ácido pantotênico. É essencial para a produção de hormônios, né? Supra-renais, que influenciam na função nervosa, tá? Então, gente, ainda não se estabeleceu uma conexão. Não é comprovado ainda que a vitamina E tem uma função na parte sexual. Muitos especialistas, entretanto, acreditam que uma boa dose dessa vitamina pode ser encontrada em ovos, aves, frutos do mar, grãos, germes, germes de trigos, cereais enriquecidos e, no caso aí, se você consumir isso tudo, pode até haver uma redução na sua função sexual. Então, por isso, nós temos, não podemos consumir em muito excesso. Não sei se vocês estão me compreendendo, tá? Então, a gente ainda está na parte ruim ainda. A gente está na parte ruim ainda, olha. A fadiga, a depressão, são os vilões mais comuns nos problemas sexuais. Então, se você tem um problema de fadiga, de cansaço, se você pretende ter uma noite de amor daquelas, procure descansar, repouse até o seu marido chegar, deixe ele repousar, deixe ele assistir o futebol dele, deixe ele ficar alegre, entendeu? E se prepara. Se prepara como? Poxa, André, eu vou ficar ensaiando pra poder fazer sexo, pra poder me relacionar, pra... Não, não é isso que eu estou querendo falar, gente. Pessoal, vocês prestem atenção. Tudo na vida, a gente tem que ter uma preparação, tá? Não é nada forçado, não é nada forjado. Você tem que fazer com que tudo pareça natural, aconteça naturalmente, não pareça, aconteça naturalmente. Não sei se vocês estão me compreendendo. Entendeu? Então, o zinco está ligado à função sexual, embora a sua importância em relação à energia sexual ainda não tenha sido explicada. A falta de zinco retarda o desenvolvimento sexual nas crianças, presta bendição, hein? E os homens precisam do zinco para produzirem esperma. Então, você deve procurar alimentos, tá? Com o zinco. O zinco se encontra em abundância nos cereais enriquecidos, no iogurte desnatado, nas ostras e nas carnes de vaca. Tá certo, gente? Se a circulação for boa, o pênis, tá? Poderá não responder, se não for boa, poderá não responder as mensagens do impulso sexual. Ou seja, aquele estímulo que a esposa está passando para ele. Então, a circulação dali do pênis tem que ser boa. Para que ele possa ter uma boa eleição. E tudo isso nós podemos conseguir através de alimentos. Aqui eu estou indo da forma natural. Tudo que eu vou explicar a vocês, eu quero de uma forma natural, tá? Sem forçação de barras, sem remédios. Remédios, remédios sim, que nós podemos tirar da natureza. Quero que vocês me compreendam nessa parte, tá? Adianta com pouca gordura saturada, que evita a formação de placas, que aterocler... Como é que é o nome? Ateroscleróticas, isso. De gordura nos vasos sanguíneos, é boa tanto para os homens, quanto para as mulheres. Mas, para os homens, é duplamente importante, tá? Então, é importante que os homens não tenham essas placas. Porque impede a circulação do sangue. Tá bom, gente? Pelo que eu estou vendo, esse vídeo vai ter que levar... Vai ter que ficar em duas partes. Ó, a gente fala aqui até sobre Shakespeare, tá? Shakespeare observou que o vinho provoca o desejo, mas rouba a tua ação. Então, não adianta, homem, você, ó... Mamar para ter um bom desempenho com a sua esposa, porque você vai conseguir coisa ruim. Não vai dar certo. Álcool em excesso desativa as inibições comportamentais, ou seja, você vai ficar inibido, tá? Mas esse efeito liberador pode ser anulado pelo seu efeito depressivo. Se você estiver depressivo, não vai adiantar você tomar vinho. Por isso que eu falei que é importante que haja uma saúde mental. Uma saúde, entendeu? Tanto do homem como da mulher. É a gente... Ah, mas tem que preparar, tem que preparar, tem que estar preparado, gente. Isso é uma coisa boa de se fazer. Isso não é pecado. Entendeu? Então, o álcool tem uma ação semelhante ao hormônio feminino, estrogênio. E este pode ter um efeito devastador sobre a masculinidade, causando impotência e retração dos testículos em homens que bebam muito. Então, homem, você que bebe muito, ah, eu tô tendo um desempenho sexual ruim. Evite beber. Por quê? Vai trazer benefício à sua saúde, à sua própria saúde, e à saúde do seu casamento. Porque a tua esposa não vai ter que reclamar. Às vezes, muitos homens reclamam que as mulheres vão procurar em outro lugar. Isso é errado. Mas, às vezes, vocês dão motivo aos homens. Vocês dão motivos. Porque vocês não se preocupam em agradar suas esposas. Geralmente, os homens procuram agradá-los primeiro. E você... Eu digo pra você diretamente, você tá errado. Você tem que agradar, fazer com que a sua esposa se sinta plenamente satisfeita sexualmente. Primeiro. Você primeiro tem que pensar nela. E depois, ela com certeza, pode ter certeza, porque uma mulher muito bem agradada sexualmente, ela vai te retribuir com muito carinho tudo que você fez por ela. E isso vai aparecer no dia a dia. Você vai ver como é que ela vai modificar. Uma mulher satisfeita sexualmente é outra coisa. Então, gente, eu não tô falando aqui depravações. Eu tô aqui com base. Eu estudei. Eu tô com um livro aqui do lado. E é assim que eu quero ajudar essas pessoas que me pediram ajuda. Tá? Andréia, não tô conseguindo. Tô tendo dor, ressecamento. Nós vamos falar sobre tudo isso. E vou falar... Vou tentar ajudar vocês com alimentos e coisas naturais. Tudo natural. Então, ó... Assim como as gorduras saturadas, nicotina, que é o tabaco, né? Também é um inimigo das artérias. A nicotina não somente promove a formação de placa arterosclerótica nos vasos sanguíneos do pênis do homem, como também os contrai. Ou seja, não tem uma boa ereção. Fica aquela coisa contida. Ou não tem uma boa... Entendeu? Ou não tem a ereção plena. Não chega o seu ápice. E aí você não vai satisfazer a sua esposa. É isso que você quer, homem? Eu acho que não, né? Então... Então, nós temos aqui os afrodisíacos. Né? E o poder dos afrodisíacos é tão somente poder de sugestão, tá, gente? É de sugestão. Por exemplo, a forma sugestiva confere uma aura afrodisíaca ao aspargo e à cenoura. Esses dois legumes têm baixas calorias e muitos nutrientes. Mas nenhum deles melhora o desempenho sexual. Por quê? Porque tem a ver. Se... Não adianta. Se você comer esses alimentos achando que vai melhorar o seu desempenho sexual, ó... É aqui primeiro. É aquilo que eu falei. Tem que desencanar. Vocês têm que conversar. O que vocês gostam. O que vocês não gostam. O que vocês querem fazer. O que pode ser feito. O que não pode ser feito. Olha, isso aqui não gosto. Isso aqui dói. Isso aqui machuca. Isso aqui... Homem, você tem que respeitar a sua mulher. Mulher, você tem que entender o seu marido. E você pode, mulher, chegar e conversar com o seu marido. Olha, eu gosto disso. Eu gosto daquilo. Será que você pode fazer? Eu me satisfaço assim. Então, eu acho que está na hora dos casais começarem a conversar. Porque a maioria das dúvidas são essas. A maioria dos problemas são esses. Falta de diálogo. Você precisa dialogar. Casal, vocês precisam sentar e conversar sobre essa parte. Os filhos nascem e ficam com vergonha. Gente, por favor. Desde a época de Adão e Eva que já existe isso. E está na Bíblia. Não é pecado. É pecado desde que você faça por prazer. Puro prazer. Entendeu? Agora, se você faz com sua esposa, não tem problema nenhum. Agora, lógico. Tem aquelas áreas que a gente não deve atingir. Pelo menos, na minha opinião, não é adequada. É uma coisa suja. É uma coisa que é prejudicial à saúde. Porém, tem pessoas que gostam. Mas, se forem fazer, que façam com preservativos. Que façam com higiene. Entendeu? Eu não concordo. Porém, não abomino. Não abomino. Porque eu sei que Deus ama o pecador. Mas, ele não ama o pecado. Então, é da mesma forma a mim. Eu amo todos os pecadores. Porque eu sou pecadora. Mas, não amo o meu pecado. Assim é Deus conosco. Então, também assim é na hora da relação sexual. Na hora do desempenho sexual. Tá? Então, aqui, os urbanários recomendam o açafrão. Também. O açafrão serve como um estimulante sexual. Mas, não é qualquer evidência sobre o seu efeito afrodisíaco. Dizem que ele é bom. Nos Estados Unidos, as autoridades falam sobre o ginseng. Que já até chegou aqui no Brasil. Eu até um tempo tomei um ginsenzinho aí. Mas, não adiantava. Porque eu tava com depressão. Então, não tava funcionando. Porque a cabeça não tava boa. Tá, gente? Então, eu não vou me estender mais nesse assunto. O vídeo já tá um pouquinho longo. Tá? Quem quiser saber qualquer coisa. Tá? Eu tô aqui lendo um livro. Um livro. É. Eu vou falar, sim. O autor deste livro. Deixa eu ver se é esse nome aqui complicado. É. Aqui tá falando um caso que é um livro de gestões. Então, aqui o livro que eu tô lendo. Alimentos Saudáveis. Alimentos Perigosos. Guia Prático para uma Alimentação Rica e Saudável. Tá? E ele também aqui, ele fala sobre alimentos perigosos. Alimentos saudáveis. Sobre essa parte sexual. As funções. Aditivos nocivos e benéficos. Tudo isso. Então, eu agora vou trazer para o canal essa parte. Espero que vocês tenham gostado. E se não tiverem gostado, gente. É muito importante a opinião de vocês. Se vocês não gostaram. Vocês vão chegar nos comentários. E vão falar. André, eu não gostei desse teu vídeo. Muda. Entendeu? Porque, na verdade, eu tenho que atingir a todos os públicos. Tá? Eu sou evangélica. Então, eu gostaria de atingir todos os públicos. Mesmo sendo evangélica, eu amo a todos. São todos meus irmãos. A fé, a minha fé, não implica em nada. Eu falar com este, com aquele. A mim não implica. Então, para mim, é muito importante a opinião de vocês. Tirem as dúvidas, se vocês quiserem. Nos comentários. Se não quiserem, tem meu WhatsApp. Tá? Eu vou passar para vocês agora 21 991 18 8703. Eu vou começar com essa linha agora. Porque eu tenho recebido muitos pedidos. Porém, se vocês não gostarem, eu paro. Certo? Mas este é o primeiro da série. Tá? Espero que vocês possam deixar comentários. E que gostem. Se vocês quiserem que eu use uma linguagem mais diferenciada. Menos pesada. Vocês falem comigo. Tá ok? Minhas irmãs, desculpe. Mas é necessário que eu fale. Eu tenho um canal. Que é um canal público. E que eu preciso atender a todos eles. E aqui eu não falei nada depravado. Aqui eu falei tudo com base. Com base no conhecimento. Que eu peguei no livro. E com base que eu tenho também na Bíblia. Tá bom? Um beijo enorme para vocês. E muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.